Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal, tá ligado? Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência, agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente tá disponibilizando para que você assista aí. Oi, gente! Eu já te contei tudinho sobre o PlayStation 5 e até comentei alguns jogos que vão ser lançados para o console. Mas que tal a gente dar uma olhadinha nos principais games que vão chegar com tudo nessa nova geração de videogames? Quer ver? Então fica aqui comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre os principais games confirmados para o PlayStation 5. Ah, e para quem quiser saber mais sobre os games do Xbox Series X, é só ficar de olho aqui no meu canal, porque eu também vou fazer um vídeo sobre os jogos do console da Microsoft, tá? O primeiro game que eu quero te mostrar é o Final Fantasy XVI. O próximo game da franquia foi revelado em setembro e poucos detalhes tinham sido divulgados até então. Mas agora a gente sabe muita coisa sobre ele. Assim como outros jogos da série, o novo Final Fantasy é um RPG de ação em terceira pessoa para um jogador com um mundo incrível para ser explorado. Dessa vez, a gente vai jogar nas terras de Valistea, uma região formada por seis reinos e que é cercada por cristais que podem ser usados para feitiços. E se você assistiu o trailer do game, sabe que tem umas criaturas gigantescas. Essas criaturas são os acons, e eles podem ser invocados por homens e mulheres, chamados de dominantes, que são vistos como realeza em alguns lugares e como ameaças em outros. Por enquanto, a história do game não foi revelada, mas a gente já sabe que uma praga começou a se espalhar pelos reinos e duas criaturas de fogo aparecem misteriosamente. Mas por se tratar de Final Fantasy, pode ter certeza que vilões e ameaças não vão faltar. Aliás, vocês já jogaram algum Final Fantasy? Essa série mudou bastante com os anos, mas uma coisa que sempre tem nos games são os personagens diferentes que você usa nas batalhas. No próximo game, a gente já sabe que vão ter três personagens principais. O Clive, que é um espadachim super habilidoso. O Joshua, irmão mais novo do Clive e que domina uma fênix. E a Jill, uma importante aliada dos irmãos. E nessas batalhas, você pode usar habilidades únicas dos personagens, que são divididos em classes, como suporte, que podem te curar. E classes de ataque, pra dar dano nos inimigos. Por enquanto, é isso que a gente sabe sobre o game, gente. Mas quem é fã da série, pode se preparar, porque eu tenho certeza que vai ter muita ação. A história vai ser super legal e os gráficos vão ser incríveis. O Final Fantasy XVI não tem uma data oficial pra chegar no PlayStation 5, mas a desenvolvedora já falou que ele vai ser lançado em 2021. Não tá tão afim de um jogo de ação? Então que tal o Stray? Um game que você controla um gatinho. Nesse game, os jogadores são um gato perdido que precisa solucionar um mistério pra escapar de uma cidade futurista super estranha. Ele é um jogo de aventura em terceira pessoa, cheio de becos e ruas detalhadas, com vários obstáculos e ambientes interativos, que tem tudo pra ser super divertido. E por ser uma cidade futurista, pode esperar vários androides e detalhes em neon e gráficos avançados da tecnologia 4K. Por falar em androide, o gatinho do jogo vai ser amigo de um drone voador chamado B12, que vai ajudar os jogadores a completar vários desafios. Só que ao invés de batalhas e momentos mais tensos, o Stray vai ser mais focado em solução de quebra-cabeças e a ação vai acontecer em momentos mais rápidos. Pra quem quer mais desafios e menos correria, esse game vai ser uma ótima pedida. Sem falar que você vai jogar com um gato, né? O Stray vai ser lançado no PlayStation 5 e PC em 2021. Não sei vocês, mas eu já tô ansiosa pra jogar. O próximo game da lista é pros fãs de jogos de corrida. Tô falando do Gran Turismo 7. Pois é, gente, uma das franquias de corrida mais famosas da história vai chegar com tudo no PlayStation 5. De acordo com os desenvolvedores, o próximo jogo da franquia vai trazer todos os melhores recursos dos outros jogos em um só. Isso quer dizer que você vai poder jogar o game de diferentes jeitos. Você vai poder apostar em uma abordagem de corridas mais profissionais, vai poder colecionar carros ou até criar veículos personalizados. São vários recursos de outros jogos da série que vão se juntar no Gran Turismo 7. Além disso, o famoso modo de simulação também tá no game. E tudo isso com gráficos impecáveis. Parece até que as corridas são reais, gente. Se você gosta de games de corrida, fica de olho no Gran Turismo 7. Porque ele chega no PlayStation 5 em 2021. O próximo game da lista é o Godfall. O primeiro jogo exclusivo confirmado para o PlayStation 5. Esse é outro RPG de ação em terceira pessoa confirmado para o novo console da Sony. Tá, mas sobre o que é o game, Lu? Gente, o Godfall é ambientado num mundo de fantasia dividido nos reinos de terra, água, ar, fogo e espírito. Onde os jogadores vão controlar cavaleiros que precisam impedir o apocalipse em um sistema de missões pra você coletar equipamentos quando completar elas. Pra deixar o jogo mais dinâmico, os jogadores vão poder escolher cinco classes de armas diferentes que são baseadas nas armaduras dos personagens. Tem espadas longas, espadas com duas lâminas e até um martelo enorme. Então, dependendo da armadura e arma que você usar, suas habilidades e estilos de ataque vão ser diferentes ao longo das partidas. Ah, e o foco do jogo são combates corpo a corpo, tá? Isso quer dizer que a gente provavelmente não vai ver personagens ou armas que atacam de longe. Mas como são muitos equipamentos pra customizar seu personagem, pode ficar tranquilo porque você vai poder testar diferentes estilos até achar um que você domina. E como eu falei sobre o fim do mundo, é claro que o game vai ter um monte de inimigos e criaturas bizarras pra você enfrentar, né? E olha só essas cenas das lutas do jogo. Tá incrível, gente. Mesmo parecendo ser um jogo medieval, dá pra ver que o Good Fall é bem colorido e tem efeitos super legais. Bem diferente de outros jogos do gênero. Além de ter um modo para um jogador, você também vai poder jogar com dois aliados em um modo cooperativo. Dá pra jogar as missões do jogo sozinho ou com amigos. É só escolher. Good Fall vai ser lançado em 12 de novembro pro PlayStation 5. Mas quem quiser também vai poder jogar o game no PC. Por falar em carros, dá uma olhada no Destruction All Stars. Ele é uma espécie de Battle Royale, tipo Fortnite, sabe? Só que ele funciona de um jeitinho diferente. Nesse jogo, você controla um piloto que precisa destruir os veículos dos adversários em uma arena. Cada piloto e cada veículo tem características diferentes. Então você escolhe um que se encaixa no seu perfil e aí vai pra demolição. O mais divertido é que se alguém destrói o seu carro, o seu piloto continua na pista pra usar habilidades de pulo pra desviar e causar dano nos carros. E achou que era só destruir os carros? Que nada! As pistas são cheias de obstáculos que podem causar dano no seu veículo. Então você vai ter que ficar de olho tanto nos adversários quanto nas pistas. E mesmo com um visual mais cartunesco, o jogo tem gráficos super bem definidos e cheios de efeitos explosivos. Tá vendo? Gente, parece ser super divertido. Os personagens são bem engraçados e a ação do combate de carros parece deixar o game bem frenético. Gostou? Então se prepara porque o Destruction All-Stars vai ser lançado em fevereiro de 2021. Tem fã de jogos de ação com um pouquinho de terror por aí? Então se prepara pro remake de Demon's Souls. O clássico do Playstation foi feito totalmente do zero e foi aprimorado pra uma experiência ainda mais intensa no novo console da Sony. Nesse jogo, você controla um cavaleiro que precisa libertar a Terra de uma onda de criaturas medonhas depois que um rei despertou um demônio que dominou o mundo. Pra isso, você vai explorar o reino de Boletária dividido em seis áreas e dominar habilidades de combate e de feitiçaria enquanto enfrenta criaturas que dão medo em qualquer um. Até dragão tem no jogo, gente. E como eu falei, você vai usar vários equipamentos e habilidades diferentes que mudam a jogabilidade de acordo com as armas que você escolher. O mais legal é que quando você começa o game, pode criar o seu próprio personagem, dar um nome pra ele, escolher o estilo de cabelo e até mudar detalhes do rosto. E quando você avança e derrota inimigos, o seu personagem vai coletar pontos de almas que você usa pra melhorar atributos do personagem e usa pra comprar equipamentos melhores. Só que não vai pensando que é um jogo fácil porque não é. Olha só como ele funciona. Sempre que você for derrotado, o jogo te manda pro início da fase e revive todos os inimigos que você tinha eliminado. Por isso, se você for jogar, toma bastante cuidado e não morde besteira porque você vai ter que fazer todo o percurso de novo, enfrentar inimigos de novo e pode até perder os pontos de alma que coletou. E por ser uma versão remasterizada feita do zero, os gráficos do Demon's Souls ficaram incríveis e totalmente adaptados pra nova geração de consoles. Acho que o jogo vai dar até mais medo agora. O remake do Demon's Souls também é outro game pro Playstation 5 que vai ser lançado em 12 de novembro desse ano. Outro jogo que promete ser bem intenso é o Returnal. Nesse jogo de terror psicológico em terceira pessoa, você controla a Selene, uma astronauta que cai em um planeta alienígena e que precisa explorar os ambientes pra poder escapar. Só que tem uma pegadinha. Toda vez que ela morre nesse planeta, a personagem revive e precisa começar a jornada toda de novo. E tem mais pegadinhas. Toda vez que isso acontecer, o planeta muda de forma. E isso quer dizer que você vai precisar adaptar seu estilo de jogo toda vez que o planeta mudar. Como ele é um game de ficção científica e um planeta alienígena, é claro que você vai ver muita ação em enfrentar criaturas perigosas enquanto tenta sobreviver. Com esses gráficos, então, vai parecer um filme, né? O Returnal é outro game confirmado pro Playstation 5 que não tem uma data de lançamento definida. Esses são os principais lançamentos pro novo console da Sony que eu queria te mostrar no vídeo de hoje, gente. Mas tem muito mais vindo por aí. Pra não te deixar no escuro, olha só o que mais você pode esperar no PS5. Por exemplo, tem o novo jogo do Homem-Aranha que vai ser estrelado pelo Miles Morales. No jogo, você vai poder usar todos os poderes do herói pra se pendurar pela cidade de Nova York e vai ter que enfrentar o vilão Gatuno, que é tio do personagem principal. O game vai ser uma sequência do jogo lançado em 2018 e chega no Playstation 5 em 12 de novembro. E por falar em sequência, também tem o Horizon 2 que não tem data de lançamento ainda. Mas promete ser incrível. No jogo, você vai continuar a história da Eloy num mundo aberto cheio de criaturas robóticas em uma aventura que promete ser super legal. Mas outros jogos que não são exclusivos também foram confirmados pro console. Quer ver? Olha essa lista. Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Resident Evil Village e mais um monte de games. Achou que o console ia chegar sem o joguinho? Deu pra ver que a lista é bem grande, né? E aí, gostou dos games confirmados pro Playstation 5? Me conta aqui nos comentários qual você não vê a hora de jogar, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti